Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso destino é o Parque Sarah Kudierke, o maior parque da América Latina, que fica na cidade de Brasília, capital do Brasil. Então você que não é inscrito em nosso canal, já chega se inscrevendo e tocando o sininho e compartilhar nosso vídeo com outras pessoas. O Parque da Cidade de Brasília é um dos maiores parques urbano do mundo. Como mencionei anterior, ele é um dos principais passeios em Brasília, tanto para os moradores como para quem visita a cidade. O Parque da Cidade de Brasília é super tranquilo, muito familiar, ótimo para atividade física, sempre tem algum evento acontecendo por lá, e além disso, o lago e as avidão frescor revigorante para quem quer fugir do calor de Brasília. Com mais de 420 hectares, ele é o maior parque urbano do Brasil, e também o maior parque urbano da América Latina. Para se ter uma ideia do tamanho do parque, ele é maior do que o Central Parque de Nova York, que tem apenas 320 hectares. Pessoal, o que tem para fazer no Parque da Cidade de Brasília? É um espaço super arborizado, com lago artificial, churrasqueiras, parques infantis, parques de diversões, pistas de kate, centros de exposições, quiosques, ciclovias, pistas de pulping, quadra poliesportiva e muitos espaços sociais. E você pode estar aproveitando para fazer esses passeios aqui, esses patinhos, o lago, a sensação maravilhosa da natureza. O Parque de Diversões Nicolândia é super tradicional em Brasília, e fica próximo ao estacionamento 12 e Parque Annalídia. O Parque Nicolândia funciona de terça a sexta-feira, das 14h às 21h, e sábado e domingo, das 11h às 20h. O Carreta Cout é uma outra atração do Parque da Cidade de Brasília. O complexo fica no estacionamento 11 do parque e conta com infraestrutura própria, com pistas de corrida de coach e lanchonetes. A maioria das pessoas frequenta o Parque da Cidade de Brasília para fazer atividades físicas, principalmente para andar e correr na pista de pulping, também para andar de bicicleta e patins na ciclovia. Nos finais de semana, o Parque da Cidade fica cheio de eventos esportivos, promovidos por academias e grupos de Brasília, e a estrutura do parque é bem complexa para isso, ao todo, são 26 quadras poliesportivas, 3 quadros de vôlei de areia, 2 quadros de futebol, 9 campos de futebol, ponto de encontros comunitário, circuito inteligente e malhação, uma ciclovia de 10km, uma pista de corpo de 10km para corrida e caminhada, com percurso de 10, 6,4km. Um enorme lago artificial liga em uma das regiões mais agradáveis do parque, e esse espaço é muito procurado por pessoas que estão passeando por lá. Na altura do estacionamento 10, uma ponte passa por cima do lago, ligando os dois lados do parque da cidade. Passando por ela, você verá muitos peixes e patos na água. Na ponte também existem alguns poucos cadeados, que os casais fecham e lançam a chave no lago em sinal do seu amor eterno. Essa é uma tradição romântica que existe em inúmeras pontes do mundo inteiro. Geralmente existe um ponto de aluguel de patins, skate e bicicleta entre os estacionamentos 10 e 11. Uma boa opção é alugar a bicicleta pela Bike Brasília. Existem várias estações compartilhadas na cidade, mas a mais próxima do parque da cidade é a Estação Brasil 21. É necessário baixar o aplicativo e se cadastrar para usar o serviço. Aos sábados e domingos pela manhã, é comum encontrar também muitos grupos fazendo atividades relacionadas à saúde e bem-estar. Alongamento, massoterapia, yoga, são alguns exemplos. Algumas tendas de massagem também oferecem o serviço e ficam próximo ao estacionamento 13. Muitas pessoas também procuram o parque para fazer piquenitos. E são muitos espaços para isso, praticamente, durante todo o parque. O principal parque infantil é o Pátria na Luz Mídia, que é um dos pontos da criançada. Um destaque para a escultura de um brinquedo que lembra um foguete colorido. Pois é, pessoal, com um espaço tão grande, sempre tem alguma coisa acontecendo no parque da cidade. São shows, festas, encontros, eventos, esportivos, feiras e etc. Para acompanhar o calendário de evento, você pode consultar a página do Facebook CETUR.DF, que semanalmente vem divulgando a agenda do parque. Banheiros públicos, bebedouros, estão distribuídos pelo parque e existe ronda de policiais e seguranças. Oficialmente, o horário de funcionamento do parque da cidade de Brasília é das 5 da manhã até as 0 horas, todos os dias da semana. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. O que você achou do local? Faça um comentário, compartilhe nossos vídeos com outras pessoas e não esqueça de dar o seu like. e não esqueça de dar o seu like.